1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5, 6, falar inglês 7, 8, comer biscoito 9, 10, comer pastéis 1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5, 6, falar inglês 7, 8, comer biscoito 9, 10, comer pastéis A galinha do vizinho, bota ovo amarelinho Bota 1, bota 2, bota 3, bota 4, bota 5, bota 6, bota 7, bota 8, bota 9, bota 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3 2, 3, 4, 4, 5, 3, 2, 5, 5, 5, 6, 7, 8, bota 4, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 1, 2, 5,徒? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2. Obrigado.